Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos fazer calendários e chaveirinhos super fofos das séries da Netflix. Você pode fazer da série que quiser. Quer aprender? Quer fazer também? Então bora lá pro passo a passo. Vem! Primeiro você imprime, gente, o calendário que tá lá na nossa fanpage pra você imprimir também. Aí você já aproveita e curte por lá pra nos acompanhar, tá bom? Depois que você imprimir, você pode usar papelão, EVA ou aquela capa velha que você tem de caderno, tá bom, gente? E aí é só retirar o adesivo e colar. Muito fácil, fica lindo pra decorar teu quarto. E se você caprichar, faz um monte aí que dá pra você vender pros seus amiguinhos, tá bom? Prontinho, agora é só você cortar o que sobrou, pessoal. Fica muito fofo pra você decorar seu quarto. Se você estiver gostando, não se esquece, gente, dá um like, compartilha pros teus amigos e se inscreve aqui no canal. Isso é importante demais pra gente. Os teus comentários também nos ajudam demais com o YouTube, tá bom, gente? Prontinho, gente. Olha que fofo. Se você for colocar na parede com fita, dá certo. Mas se não, você pode fazer um buraquinho pra ficar mais parecido com o calendário. Se não tiver esse perfurador, coloca com fita que fica muito bacana. Olha que lindeza que ficou. E agora, gente, pra fazer os adesivos é a mesma coisa. Só imprimir em papel adesivo e aí você pode colar nas suas agendas, cadernos ou aonde você quiser. Você também pode usar os adesivos pra fazer os chaveirinhos. Você pega os adesivos e vai colocar também em uma folha mais durinha, tipo um papelão, um papel paraná ou aquela capa de caderno que você tem velha. Aí é só você colar tudo. Depois você passa por cima um contact transparente pra ficar mais com brilho, mais resistente. E se por acaso você riscar ou sujar, é só passar um paninho que limpa. Tá gostando do vídeo, gente? Então não se esquece, pessoal. Dá um like, compartilha, fala lá pros teus amigos que tem vídeo novo aqui no canal. Já manda pra eles. Porque isso vai nos ajudar muito. E em breve, gente, eu vou postar muito mais outros vídeos bem bacanas das séries da Netflix. Olha só, gente, como ficou. Agora é só recortar as imagens pra você fazer os chaveirinhos. Já recortei. Olha que fofura. Se quiser colocar dos dois lados, é só colar uma figura atrás da outra. E agora, pra colocar o chaveirinho, é só você fazer um buraco. Pode ser com perfurador ou com a ponta da tesoura. Desse jeito vai ficar esse buraco enorme. Mas se você não quiser, faz com a tesoura que fica mais discreto, tá bom? E agora é só colar, colocar a correntinha verde em todos os armarinhos e custa bem baratinho. Aqui na minha cidade custa 10 centavos. E tá prontinho o chaveirinho. Olha só que fofura. Eu fiz dos dois lados. Agora, como eu disse, você pode fazer com a ponta da tesoura que fica mais discreto. Quase não dá pra perceber o buraquinho, gente. E é só colocar a correntinha do mesmo jeito. Olha só, pessoal. Que fofinho que ficou. Dá uma arrumadinha aí que nem percebe o buraquinho. Lindo que ficou. Ficou muito lindo os dois. Vocês gostaram? E esse foi o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não são inscritos no nosso canal, já se inscreve. Compartilha pros teus amigos. Dá aquele like. Deixa aqui o teu comentário na nossa fanpage. Tá lá pra você imprimir as imagens e fazer também. Beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.